Música Você trouxe a sacolinha, Zeluz? Trouxe a sacola? Tá bom Lá no alto Não, bambu não vai acabar Essa é sacocosa Por que você tá seguindo a gente? Deixa eu mostrar isso aí Ficar pra história Não é uma bolha mesmo Então Pra que você trouxe, é só isso que dá, não Não, é porque o bambu é pra onde estiver muito alto Porque senão atrapalha com calça Ah, tá Zeluz, ele quase matou o homem ali Ele é doido É porque esse aqui, tinha melhor que aqui É Cuidado com isso aí Isso aí é daquilo que me devolveu Agora é um Quem que pegou isso? Esse é esse aqui Esse é da piscina Olha que bonito, Clepo Deu espermato ali, olha Deu, tem da piscina, faz Olha Que bonito esse espermato ali, olha Ah, tá Esse é da piscina É o nó Ah, tá Ô, boi, gente Fala boi, marido preto Quase carregando um pau Um ferro de meia De quase um metro Isso aqui, ô Beleza Beleza Aqui, aqui vem a meia Uma balança aqui Vai pra cabeça, cabeça, cabeça Vem aqui Aqui que tem pau Tem pra comer Vem, tá esperando o que? Esperar no chão Esse povo que não chega Esperar no chão aparecer Tenta me dar uma informação Tenta me dar uma informação Tem a morte Ai, cadê, ela está aqui Tem panhaia, ó Tem pancá Tem pancá Tem pancá Bó, que tá De onde caiu Tem pancá Tchau, tchau.